Estamos aqui falando da questão da criança que acaba sendo utilizada como uma ponte entre pai e mãe em processos de desvinculação afetiva, desvinculação familiar e aí sofre algo mais além do próprio processo, que já é doloroso por si, não ter mais a convivência ou do pai ou da mãe dentro de casa e ainda tem que aguentar ser utilizado como aquele que desqualifica o pai. E aí ele sofre também a consequência disso. Estou aqui com a Cristiane Pinho, que é advogada e ela fala exatamente a respeito disso. Você falava agora de uma questão muito grave no final do bloco e, por outro lado, pelo menos teoricamente, pressupõe-se uma abordagem multidisciplinar, que aí você tem os terapeutas, tem os psicólogos, tem assistentes sociais, trazendo uma teia de proteção social para essa criança suportar esse fardo. Isso de fato existe? A ONG não tenta suprir as ausências do poder público nessa hora? A gente cansa de bater aqui nas administrações que não dão o suporte que precisava. Algumas dão, mas não são completas. Como é que é essa realidade na sua percepção? É, nós profissionais da área, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de buscar meio, porque, normalmente, isso acontece em todas as classes sociais, mas como nós temos uma classe social menos favorecida em maior número, a gente acaba vendo um volume maior com pessoas que não tem como pagar um psicólogo, como pagar um... Pessoas que possam ajudar a corrigir esses erros que a gente veja dentro da criação, dentro da... O destino da família, né? Exatamente. A gente vê que foi para um lado, para o outro. Tem que ter um profissional para dar um apoio, um suporte. Como é que eu vou bancar isso? Então, o poder público tem que ajudar nessa hora. Então... E nem sempre ajuda, né? Nós existem, na maioria das cidades, existem centros de assistência social do Estado, pagos pela Prefeitura, serviços sociais municipais. Muito importante que, quando a gente verifique a ocorrência disso dentro da nossa família, acho que a questão da informação aí é muito fundamental. Quando algum tio, algum amigo, verifique isso dentro de uma família, tente levar essa pessoa para esses... Tem que levar. Tem, é fundamental. Tem, é fundamental. É uma dica que você dá como advogado de família. Isso é como ser humano, como advogada da área de família, que vê isso acontecer muito. Os danos nessa criança, danos simples, Carlos, que aparentemente podem ser simples, elas podem ser refletidas de uma forma muito complicada amanhã. No futuro. Nós verificamos hoje que a maioria das mulheres vítimas de violência, elas são filhas de mulheres vítimas de violência. Então, se você não consegue quebrar esse ciclo, você vai gerar seres humanos doentes, que vão gerar famílias doentes e que vão... Isso vai se proliferando. Então, é muito importante que cada um de nós, verificando isso, tente levar para um serviço de assistência social. Existem serviços gratuitos, existem serviços voluntários como o nosso, como vários outros, ligados a questões de religião, às vezes igrejas, centros espíritas. Todos, existem muitos trabalhos sociais voluntários muito bacanas. E o serviço voluntariado é muito bom, porque se é um voluntariado, já parte por esse posto que é uma boa vontade maior em prestar aquele serviço. É o caso do Espaço Mulher, então, Jacareí. Sim, sim. Vocês tentam dar esse suporte? Tentamos dar esse suporte, a gente pega essa mulher vítima em situação de violência e a família como um todo, né? E a gente tenta, dentro do que nós podemos fazer enquanto profissionais voluntários, atuar dentro daquela família. E fora daquilo, a gente também busca os braços do serviço da municipalidade, enfim, ou de todos os órgãos que a gente conhece como voluntariado, para poder ajudar aquela família a sair dessa situação da forma menos traumática possível. É, você falou de mulher, Espaço Mulher, mas o programa também contempla homens que queiram buscar essa orientação. E qual é a dica que, como advogada, você deixa para as famílias que estão enfrentando agora, por exemplo, esse dilema? Acordaram cedo para assistir o Vanguarda Comunidade, para te ouvir? Sim. O que fazer para preservar os filhos? Bom, primeiramente, quando você identificar a questão da alienação parental, estou ouvindo o meu filho falar mal de mim, palavras que não podem sair da boca de uma criança, estou ouvindo que essa criança vem sofrendo essa informação, busque aquele que não tem a guarda, ou que está sendo alienado parentalmente. Alienado parentalmente significa agredido, afastado. Isso, a criança é alienada para ser afastada do pai ou da mãe, né? Para ser afastada daquele que não detém a guarda. E é no dia a dia, nas coisas pequenas, que a gente vê a alienação parental acontecer de maior forma. Isso é fundamental que as pessoas tenham noção, falar mal do pai, falar mal do não pagamento de pensão. Nós temos que buscar resolver... Falar mal da mãe também. Claro, dentro do direito de visitas, você não tem que falar mal da mãe, né? Você exerce o seu direito de visitas de forma bacana, você use daquele direito de visitas para saber da vida do seu filho, para se inserir. Se divertir com o filho, ser importante na vida do filho. E ser importante na vida do filho não significa falar mal da ex-companheira ou do ex-companheiro. Muito pelo contrário. Aproveitar aquele momento para poder curtir a fundo, né? Sim, até porque essa criança, ela vai desejar essa visita imensamente, né? É o que eu falo. Cada um é responsável por ter aquilo. Ninguém vai perder o filho porque ele vai gostar de uma visita com o pai que vai ser um passeio, né? A mãe está ali no dia a dia, na educação, que é uma tarefa complicada. E, às vezes, o filho gosta da visita por conta disso. Então, ela fala mal daquele pai para tentar que aquela visita seja uma coisa não muito boa. Então, quando a gente verificar indícios de que isso está acontecendo, busque conselhos tutelar, busque serviços da municipalidade, busque a própria vara da família, a própria justiça, que existem serviços que a gente pode utilizar para tentar verificar o que está ocorrendo ou não e tentar estancar esse processo. Chino, obrigado pela sua presença aqui. Você é a prova de que competência, talento, delicadeza na hora de falar, mostra que, realmente, você, como telespectadora do Vanguarda Comunidade, tem muito a dizer. Você tem muito a dizer. E nós estamos terminando o programa agora, fazendo essa homenagem a todas as famílias, a todas as crianças a quem devemos proteção e contamos com a Cristina para poder fazer isso. Vimos que proteger a criança é tarefa primordial para qualquer sociedade que se pretenda civilizada e forte nos seus fundamentos. Não permita nunca que seu filho sofra mais do que já está sofrendo, caso tenha de encarar a desvinculação amorosa dos pais. Visite o meu blog no site venius.com.br. Deixe o seu recado, deixe o seu comentário a respeito deste programa e sugestões, como a Cristiane fez. Até o próximo Vanguarda Comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho